Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber se pode comprar com a fatura fechada é uma pergunta recorrente no canal e você não só pode como deve porque é a melhor data para você realizar compras, é isso mesmo existe a data de vencimento do seu cartão e a data do fechamento então o que ocorre? Quando a sua fatura fecha, tudo que você comprar a partir daquela data de fechamento até a data de vencimento todas as compras não vão entrar na fatura desse mês ou seja, nessa próxima data de vencimento as compras só vão entrar na fatura do mês seguinte significa que você tem um prazo maior para você realizar o pagamento então se você compra na data de fechamento você acaba tendo de 35 a 40 dias para realizar o pagamento depende muito da sua data de vencimento mas no geral a fatura do cartão de crédito é fechada sempre em uma data específica de cada mês então todos os gastos que você realizar após aquele fechamento da fatura só vão entrar na próxima fatura então todos os gastos feitos não são considerados na fatura atual só na fatura seguinte por isso que é vantajoso para você comprar na data de fechamento por exemplo, seu cartão a data de fechamento da fatura é dia 20 você fizer uma compra dia 19 como ela não fechou ainda essa compra vai entrar logo nesse mês você vai ter que pagar essa compra nesse mês agora se você esperou a fatura fechar nesse caso você fez a compra no dia 21 por exemplo você só vai ter que pagar essa compra no mês seguinte então é a melhor data para você realizar a compra é justamente na data de fechamento da sua fatura aí você consegue verificar com o seu banco através do aplicativo qual é a data de fechamento e sempre comprando ali naquela data você vai ter um prazo maior para realizar pagamentos então é isso aí, espero ter ajudado se ajudei não se esquece me ajuda também se inscreve no canal